Olá, amigos! Hoje vamos aprender os meios de transporte terrestres. Esta é a bicicleta. Tem duas rodas e se move quando pedalamos. Com ela, podemos tanto passear pela cidade quanto subir uma montanha. Esta é a moto. Tem duas rodas como a bicicleta, mas tem um motor. Ela pode andar mais rápido pela cidade. Mas atenção! Não se esqueçam do capacete. Este é o carro. É um transporte muito popular de quatro rodas. Subam com os amigos ou com a família e pé na estrada. Van. É muito parecida com o carro, mas tem um porta-malas maior. Vocês podem levar muitas coisas nela. Este é o ônibus. Se vocês pegarem um ônibus, o motorista vai levar vocês e mais cinquenta passageiros. Vamos lá? Este é o caminhão. Serve para levar produtos e mercadorias de um lugar para o outro pela estrada. Este é o trem. Tem uma locomotiva que leva vários vagões. Ele anda sobre os trilhos, que são colocados no chão. Ele pode ir muuuito rápido. Vamos aprender os meios de transporte aquáticos. O barco a remo é uma embarcação pequena, geralmente utilizada em águas tranquilas e pouco profundas. Os barcos têm uma nave maior e geralmente são utilizados em grandes rios ou no mar. Podem transportar pessoas ou mercadorias. E a pessoa que dirige os barcos é o capitão. Os botes são pequenas embarcações que normalmente são infláveis. Têm um motor pequeno e são muito leves. São muito utilizados para resgates no mar. Os caiaques são pequenas embarcações compridas para poucos tripulantes. Para que elas se movam, temos que utilizar os remos. Cuidado para não caírem na água. Os veleiros são barcos que se movem graças ao impulso do vento nas suas velas. Eram os barcos dos antigos piratas. Que divertido! Isso é um jet ski. É uma embarcação a motor para navegar muito rápido sobre a água. Pode ir uma ou duas pessoas nele. E para o fundo do mar? Sim, é um submarino. É uma embarcação capaz de ir debaixo da água. Existem alguns submarinos que são tão grandes que os tripulantes podem viver meses sem sair à superfície. Este é um transatlântico. São os maiores barcos do mundo. Podem percorrer longas distâncias pelo oceano. Servem principalmente para transportar mercadorias. Os meios de transporte aéreos. Este é o avião. Um transporte muito grande. Criado para voar e atravessar grandes distâncias. Podemos ir de Londres até Hong Kong e dar a volta ao mundo. A avioneta é um avião menor e leva poucos passageiros. Pode voar mais baixo e mais perto do chão. O helicóptero voa graças a uma hélice muito grande que tem em cima da cabine. É muito utilizado para resgates em lugares perigosos. Ou para ir mais rápido de um lugar para o outro. O balão utiliza um gás que faz com que suba e voe pelo céu. Os passageiros viajam em uma cesta. E este é o foguete. São naves pensadas para voar fora da atmosfera. Com elas, os astronautas foram para a Lua. Eles vão muito rápido. Olá, turminha. Agora vamos fazer uma atividade de Natureza e Sociedade. Tá bom? Vamos pegar nosso livrinho aí. Esse aqui, de Natureza e Sociedade. E vamos abrir na página 42. Página 42. Tá bom? Vou esperar vocês acharem a página 42. Para a gente fazer juntos. Na verdade, a tia vai explicar como faz essa atividade. Eu coloco um vídeo aí, né? Bem legal. Dos transportes que nós utilizamos. Ou então, se vocês ainda não utilizaram, um dia vocês podem utilizar. Algumas pessoas não utilizam, tá bom? Mas são meios de transporte. Eles servem para quê? Os meios de transporte são úteis. Pois transportam mercadorias, correspondências e levam pessoas de um lugar para o outro. Verdade? Então, galerinha, acho que vocês viram aí no vídeo. Alguns meios de transporte, como ônibus, carro, o que mais? Trem, tem táxi, tem bicicleta, tem moto, né? Então, você aí vai ser uma resposta pessoal, tá bom? Então, você vai circular somente o que você utiliza, beleza? Que você mais utiliza. Então, você já utilizou treino ou então utiliza muito, você vai circular. Se você utiliza moto, vai circular. Se você utiliza ônibus, vai circular. Se você utiliza bicicleta, você vai circular. Se você utiliza táxi, você vai circular. Ou carro, tá bom? Circula também. Tia, só ando de carro, só utiliza o carro. Então, você só vai circular o carro. Tia, eu só ando de ônibus. Então, você vai circular o ônibus, tá bom? Tia, eu ando de ônibus e ando de carro. Então, você vai circular o ônibus e o carro. Tia, ando de ônibus, de carro e de bicicleta. Então, vocês vão circular os três, tá bom? Vocês vão circular somente o que vocês mais utilizam, beleza? E aí embaixo, está pedindo. Os meios de transporte podem ser terrestres, aéreos ou aquáticos. São transportes terrestres. Os que se locomovem na terra, os que se locomovem no ar são aéreos e os que se locomovem na água são aquáticos. No vídeo, a tia também falou sobre isso, né? São os transportes aéreos, que são aqueles, ó, que ficam no ar. Com o qual? O avião, o helicóptero, tá bom? Postes também aquáticos, que são aqueles que ficam na água, com barco, com navio, né? E tem também os terrestres, que são aqueles que vivem o quê? Na terra, tá bom? Como carro, ônibus, o que mais? A bicicleta, beleza? Então, a tia explicou no vídeo sobre isso, né? Agora, o que vocês vão fazer? Desenham o meio de transporte para cada indicação abaixo. Então, vocês vão desenhar do jeitinho de vocês, tá bom, meus amores? Aqui, vocês vão desenhar um transporte terrestre, que são aqueles que ficam na terra. Um transporte aéreo, que são aqueles que ficam no ar. E um transporte aquático, que são aqueles que ficam na água. Então, vocês vão desenhar o meio de transporte que vocês quiserem, tá bom? Lembrando que aqui é um terrestre, aqui é um aéreo e aqui é um aquático, beleza? Então, essa é uma atividade natureza e sociedade. Façam bastante capricho, tá bom? Não esqueçam de colorir e quando a gente retornar, a tia vai dar uma olhada nessa atividade, hein? Um beijo, meus amores e tchau!